Shelly News, tudo limpo Quem disse que homem é nada, mas só por causa da linha já trouxe ação One and one é a situação Essa moça pra lutar no bairro, você tem que viver bem de ignorante Vai tá metendo, mas só cada lola, só do jeito que ela Essa bala vivo não vem, deixa sair na minha casa, mana Isso o povo sabe que é normal e deixa desse comportamento Essa batidura não convence porque Que tem boi de boca é fogão, mana 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 Pra que toda noite a te pensar, me desculpa das cota que fiz Vamos voltar manter o novo e vamos ver aquele gato avô feliz Antes não me chamava em jum, quem se mambo e faz comixão Men fünf você tomara bem Ota bandcom entreu Umamac P Justin moida da cheia da metrana bem Tava assustada com id-es Agora tiveram do burro em Casamento Vindinho do Internet Olha dá mais doce com açucar 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 compromisso Que tem boia de boca é fogão Men چOz Que tem boia de boca é fogão Men question Que tem boate boquê, que tem boate boquê, fogão mana que tem boate boquê Que tem boate boquê, fogão mana que tem boate boquê Que tem boate boquê, fogão mana que tem boate boquê Chele News, do Olimpo Chefe para o exterior Chefe Lúdicas com qualidade do TUDEI Nas Gapas Produções, o momento está controlado Olimpo Que tem boate boite Olimpo É tu mesmo Estou testando Estudou